Olá pessoal, eu vou abrir essa embalagem aqui desse repelente espiral da marca Baigon para ver o que tem dentro da embalagem, tá? Ele promete 10 noites sem mosquitos, pernilongos, muriçocas e carapanas, como diz aqui na embalagem, eficaz contra mosquitos e pernilongos. E tem algumas instruções aqui de antes de usar, cuidado perigoso, antes de usar, leia as instruções do produto. E dentro da caixinha contém 10 espirais, mas o suporte aí de latão. Então eu vou abrir aqui a caixinha, mas antes eu vou fazer um giro aqui na caixinha para você conhecer mais ou menos o design do produto, tá? Da caixinha. Aqui atrás tem uma aula de instruções onde você lê o modo de usar, né? Ensina como separar o produto e como abrir aqui o suporte de latão e como acender e prender no suporte. E algumas precauções que você tem que tomar aqui, essas instruções aqui para não ter nenhum problema. Então eu vou tentar abrir a caixa aqui que eu estou com uma mão só. Abrir a caixa aqui. Abrir a caixa. É bem simples, não tem nada demais aqui. E o que vem dentro da caixa são os repelentes. Deixa eu só retirar aqui. Dentro da caixa não tem mais nada aqui, ó. Não tem mais nada. Dentro da caixinha vem esses 10 repelentes espirais mais esse suporte aqui de latão. E para você separar esses repelentes, eu vou ensinar vocês aí num próximo vídeo, tá? Mas antes eu peço uma pequena colaboração. Caso você não seja inscrito no canal, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Para mim poder produzir mais conteúdo de qualidade aí para vocês. Como são 10, ele vem de 2 em 2 grudados. Então você vai ter que separar quando for usar. Espero que esse vídeo aí tenha sido útil para você que deseja comprar esse repelente aí ou de uma outra marca, né? Geralmente são marcas totalmente parecidas, produtos são os mesmos. Só muda as cores e muda algumas informações aí na embalagem.